Orelhinhas Tá parecendo uma gatinha, que loucura! É, quem diria, muito fácil. Peraí, agora precisa aprender a agir como gata. Vamos simular certas situações e você tem que reagir como um gato. Legal! Pega. Vamos pegar! Não! É coisa de bobão. Teu nível é outro. Gatos, caí em pé. Sério? Como vocês... É, consegui! Mandou bem. Vai lá, são coisas da vida. De jeito nenhum. Isso nunca vai rolar. Galera, tem biscoitinho! Ah, mel. Sobe. Se esfrega na cara. Agora, traseiro na caneca. Desfila no teclado. Isso aí. Tá fé no notebook e desce. Legal! Isso, conseguiu. É o mais próximo de um gato que um cachorro pode ser. Comi o docinho. O quê? Gato, comi passarinho. É sério que vai fazer ela comer o docinho? Não, 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 claro que não. Tudo bem! Não, Gigi. Cachorro feio. Cachorro gato feio. Oi! Desculpa. Cachorro. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.